A gente tá dormindo. Vamos acordar a Duda, gente? Vamos, pessoal? Bom dia, princesa! Bom dia! Ei, filha! Ei, olha quem tá aqui, seus seguidores. Dá bom dia! Bom dia! E aí? Toda machucada, gente, não diga, tá? Olha, olha o que aconteceu ontem. Esse aqui saiu a noite. Saiu, filha? Toda machucada. Por que esses machucados, Duda? Porque ontem, vocês viram que eu caí, mas depois eu caí de novo. Eu fui encontrinho com quem? Com a Laura de Mota, com a Maitê, com a Isabela, Maitê Catunga, e a Mariana Almeida, e a minha amiguinha. Nossa, que soninho, hein? E aí? Olá, princesa! Olá, princesa! Tudo bem? Hoje eu vou fazer um vlog para vocês, que hoje é o show da Larissa Manoela. E eu vou mostrar tudinho para vocês. Se você quer ver, vem comigo. Solta a abertura. Tati, 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 tati. Gente, agora eu vou tomar café, mas como ainda não está tudo pronto, café, eu vou esperar na sala, vou ver TV, com a minha boneca, vem. Ai, não posso nem levantar direito. Tô dolorida. A perninha tá doendo? Não, é porque eu acabei de acordar e tô toda dolorida. Gente, olha que vista linda. Abre a janela para poder ver a vista. Já? 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 Ai, cima do Cristo. Olha, gente, olha o Cristo, que coisa mais linda. Dá para vocês verem? Ah, e gente? Olha, gente, que visual. Ai, gente, a gente está no Rio, tá? O show vai ser aonde, Duda? No Metropólico. No Metropólico. No Metropólico. Antes, eu vou fazer uma coisinha para vocês vão ver o que é. Olha. Essas casas aqui, eu acho que é mansão, né? São mansões, tipo. Um condomínio de mansões? Eu acho. Mas aquela ali não parece mansão. Não é essa? São várias casas. Nossa, a minha preferida é aquela azul. Olha que linda aquela aí, pessoal. E aquela que tem na... Essa aqui, gente, ó. Mamãe. Mamãe, mostrar. Qual, filho? Aquela ali, ó. E a que tem uma janela? Uma janela abrigada, bem grande, da azul. Essa aí, ó. Sem ser a... Com uma árvore do lado. É essa. Essa é a azul. E essa é a minha preferida. Agora eu vou ver TV. Aí eu vou ver qual canal eu vou assistir. Liga aqui. Gente, como está sentado a ver a televisão, eu vou mexer no iPad. Vou ver algumas coisinhas. Mas como que não tem internet... Mas como que não tem internet... Eu vou jogar com a minha bonequinha, né? Porque esse daqui é o bando. A Bianca. Pera aí, tá, gente? Vamos lá, princesa. Fazer o lanchinho. Tá, pera aí. Eu estou muito animada para ir para o chão. Eu só vim aqui para o rio só para ir para o chão. Nessa animação toda? Tá com sono, né, filha? Tá doendo. Eu estou machucada. Que mico que eu vou exigir dela. Não, não. Ela... Ela... Eu estou toda machucada. Mãe, deixa só eu morrer aqui. No joguinho. Tá. Morre, então, no joguinho. Depois faz o lanchinho, tá? Já. Vamos, Dudinha. Vamos tomar banho? Bora se arrumar para o show. Vamos embora. Mas eu já morrei agora, gente. O show é três horas. Gente, eu vou escovar o dente e tomar banho. A Duda vai, mas volta rapidinho. Fui. Não foi rápido, pessoal. Já acabei a banho e agora eu vou fechar minha roupa. Gente, já estou pronta e agora minha mãe vai arrepentear no meu cabelo. Gente, já estou pronta. Olha o meu look. Vem, Alice. Olha o look de Alice, gente. A gente agora vai ir para o Barra Shopping aqui no Rio. Vamos almoçar. Para o Metropolitano. Metropolitano. E a gente vai almoçar lá. A gente vai fazer algumas coisinhas lá. Aí a gente vai para o show, que é três horas. Gente, agora a gente vai descer para pegar o Uber. Porque o Uber já chegou. O alívio Atleta está chegando e a gente está super animada. Primeiro a gente vai no... No Via Parque. Via Parque. Porque o Metropolitano é lá. A gente vai lá primeiro almoçar e de lá a gente vai para o show. E depois... A gente vai para o Barra Shopping. Tá. E o alívio já chegou. Vem. Ciosa. Muito ciosa. Gente, agora a gente está no Uber. Indo para o Via Parque. É o Parque? Ah. Quando chegar lá eu volto para mostrar para vocês.